Olha só, vamos que vamos aqui ó, professor, já que a gente falou bastante com essa galera aqui nos comentários e a gente tem pauta pra hoje, tá? Vamos dar ele aqui ó, na nossa enquete, tá? Que tá no nosso Twitter e diz assim ó, tem ligação com a enquete de ontem, tá rapaziada? Ó, na enquete de ontem foi perguntado onde o Douglas Costa deveria jogar contra o esporte. E aí a maioria escolheu que deveria ser pela direita. Mas, portanto, quem é que... Pesquisa linkada hein, pai. Essa foi tua, não foi do estagiário, né? Essa foi tua, quando erra é do estagiário. Exatamente. Nesse contexto, quem é que deveria então jogar centralizado? E aí elencamos três opções, né? Elencamos, que eu digo é o Eduardo, né? Que elencou três opções. E aí a galera vai escolhendo, se não até pode colocar outro nome ali, pode comentar também, tá? Mas esses três eu acho que tá bem servido como opções. Lucas Silva, Campas e Darlan. Campas tá levando, mas não tá levando, ele tá triturando, Lucas Silva e Darlan. 88% dos votantes votaram no Campas. Os outros 12 se dividem entre as outras três opções, meu querido Eduardo Andréotti. O que que tu gostaria de fazer no teu time, caso tu fosse o treinador do Grêmio? Eu entraria com o Darlan e colocaria Campas no segundo tempo. Essa seria a minha ideia. Ah, já tem aqui. Ah, os renatistas nem torcem para o Grêmio, eles torcem pro Renato. Ah, tu tá de camisa vermelha na foto, Magrão? Tu tá de camisa vermelha, irmão? Abraço! Abraço, bruxo. Quer que eu bruxo ali? Não, falaremos nome, eu só falo nome de quem me elogia. Quem corneta, eu não falo mais nome. Abraço pro Thiago. A política do bem-estar. Mas, cara, falando sério agora, eu tenho essa dúvida, César. Ou eu entraria com o Campas e caso não desse certo, eu tentaria retomar o meio campo com mais um volante. E nesse caso um volante com mais qualidade de poste de bola, de troca de passes, que seria o Darlan. Ou entraria com o Darlan e botaria o Campas. Então, eu vou começar com o Darlan, pra ver se funciona isso. Porque tu acaba mantendo os três volantes, mas tu ganha em ofensividade pelas características do Darlan. E daí tu tem três volantes, mas tu tem três volantes de características completamente diferentes e que podem ser complementares. Tu tem o Thiago Santos, que é o primeiro volante, volante fixo, aquela coisa toda, o cachorro louco. Tu tem o Vila Sante, que é o nosso querido, boxe-to-boxe. E tu tem um volante construtor, que é o Darlan. Então, tu teria três tipos de volante. Tu teria ainda um meio campo muito encorpado. E mesmo assim, caras que se complementam dentro de campo. Então, eu iria por aí. E depois, só carinha a ficha no Campasinho ali, se Deus quiser, depois de uns 2x0. Pra ele fazer um gol e ganhar uma moral que o guri tem que jogar. Perfeito, prof. Aqui, ó, o Nitromã tá colocando o capataz titular. Não sei quem seria capataz, mas teremos um capataz do time. Vai, professor, o que que tu faria? Vai no superchat, então. Douglas Kaffer colocou 5x0 e disse, tem que ser Campas, o jogador mais caro da história do Grêmio. Ele vai pra ficar no banco? Acho uma provocação válida. É válido, meu, mas, cara... Ô, Douglas, pá, mano, eu acho que não pode ser assim. Porque, senão, o Douglas Costa teria que ser titular sempre. E o Douglas Costa não é titular porque ganha um salário alto. Ele é titular se ele jogar bem. Se ele jogar mal, ele tem que ficar no banco. Isso chama-se carteiraço. Carteiraço, tu só perde o grupo. Tem que jogar quem treina e joga melhor. É claro, né? É sempre a grande vitrine ou o grande chamariz pra titularidade. São os jogos, né? Porque é ali que vale. Porque não adianta tu treinar bem demais, chegar no jogo e não jogar bem. E treina bastante, né? Exatamente, tem muito disso. Então, e num segundo momento aí, sim treinar. Porque não adianta, assim, o cara... E é uma coisa muito difícil, né, cara? Por isso que a gestão de futebol é tão complicada. E tá aqui o professor que jogou mais bola do que eu, pode dizer, bem melhor. É muito complicado. É muito complicado. Tu tá lá e tá o cara que chega cedo, treina bem, puxa a fila de físico, pilha a galera. É um cara do bem, tá lá se esforçando pra ter oportunidade. E tu começar a botar o cara que tá tomando trago todo dia, chega atrasado. Então, não busca essa oportunidade. Tu acaba... Não tô dizendo que é o caso, tá? Muito pelo contrário. O que se fala é que o Campaz é um rapaz ótimo. Não tô falando dele. Eu tô só exemplificando. Então, tu tem que ter esses cuidados de disciplina, de ver quem se esforça. Até porque tu tem que ser merecedor da posição que tu ganha, né? Perfeito. E o professor, só pra ficar um registro, vai. Não, me lembrei de uma história uma vez. Eu era esse cara, tá? Eu era o cara da dedicação. Eu cheguei onde eu cheguei na minha vida por ser disciplinado. Que foi onde? Quer mesmo que eu diga? Tô brincando. Não, não, não estou falando sério. Porque eu deixei em off. Não, deixei. Eu deixo em off pra não ficar enxateado. Tô brincando com o time, vai lá. Mas, cara, treinei entre profissionais, só pra vocês saberem. Isso, isso, isso. Mas a questão é que eu fui muito dedicado. Me lembrou uma época que eu jogava ainda no São José, cara. Era uma baixa do Juvenil no São José ainda. A gente foi jogar o Galchão contra um time de Osório. Time de Osório. E eu era reserva daquele time. E aí a gente se fardando e tal no vestiário. E eu era o cara dedicado, né? Tava sempre ali e tal. Eu jogava a minha bolinha, mas eu era dedicado mesmo. Eu era o Alisson. É. Dá pra dizer que sim. Tava no banco, mas de esterinha amarrada. Não, esterinha amarrada. Tava pronto já. Tava pronto já. Meia hora antes de todo mundo. Esse cara ainda de resenha e tal. E aí eu não lembro o que o treinador falou. O treinador Rodrigo Santos, que hoje treina o profissional do Garibaldi. Ele chegou e falou alguma coisa do tipo... Amar essa chuteira direito aí pro zagueiro que era titular. Amar essa chuteira direito aí. Que coisa de cabaço. E o cara só virou e disse, cabaço é tu. Pó! Amor, a gente tava entrando no gramado. Ele só pegou assim a camisa dele, tirou e botou em mim. O cara nunca mais fardou. E o cara era muito mais bola que eu. Muito mais bola. E tu zagueiraço. É, zagueira, zagueira. Ô meu, mas tá ligado... Acho que tem duas coisas surpreendentes. Bem essa questão aí da entrega. E o do professor fala duas vezes, a palavra é cabaço. Eu tô... Estou chocado. É um discurso direto. É um discurso direto. Estão reproduzindo falas. Tá, agora a gente não fala mais. Estou chocado. Estão reproduzindo falas. A gente não fala mais. Olha só, o Douglas Kaffer deixa mais dois reais aqui pra gente, super chat. Ele ainda completa. Mas tem que dar tempo de jogo pro campasso. Tempo de jogo. Ele argumenta aqui o Douglas Kaffer. Grande Douglas. Na nossa comunidade do YouTube, professor, 82% das pessoas preferem Campas. Exatamente 8% preferem tanto o Lucas Silva quanto o Darlan. 8%. A gente comentou antes do Alisson ali, cara. O Thiago Silveira falou, ah, vocês parecem que não conhecem o Filipão. Certamente ele vai escolher o Alisson e tal. Eu não tenho essa certeza justamente por causa dos três volantes. Então, eu não acho que o Campasso vai ser a escolha. Não acho que o Campasso vai ser a escolha. E aí, quem deveria jogar centralizado... Eu queria pedir desculpas pra quem fez a enquete. Foi o estagiário, foi o estagiário. É porque quem deveria jogar centralizado me dá a ideia de que precisa obrigatoriamente ter o cara mais avançado ali, em vez de jogar com os três volantes, entendeu? E aí, claro que vai ser o Campasso. Tem que ser o Campasso. Não seria um centralizado, seria um cara do meio. Eu não posso pensar no Lucas Silva como um cara centralizado. Não, não, não. Mas a questão é a seguinte... O Eduardo vai defender o estagiário é a seguinte... Não, não. É que se jogar o Lucas Silva, o centralizado é o Vilaçante. Entendeu? É que se eu fosse botar o Vilaçante ali, ele ia entrar numa disputa que ele não tem. Entendi, claro. É só pra uma questão de disputa. É, então, é que daí é isso. Quando tu pergunta assim, quem deveria jogar centralizado, não dá pra botar no Lucas Silva. Mas quem deveria compor o meio de campo, eu já acho... Mas me desculpa, que coisa feia, né? Eu corrigi a enquete. Mas é só... Tu meteu outra palavra e agora tá... É que eu fiquei com medo, assim, de parecer... Cara, se eu voto no Lucas Silva, certamente alguém vai cortar e vai dizer... Tu viu o professor querendo o Lucas Silva jogando de camisa 10 e faixa? Bah, se fosse o Michel, era esse cara. Não, mas se o cara entender isso aí, daí tu não precisa nem responder, professor. Aí o malandro não sabe nem que joga 11 em campo. Mas pra deixar claro, então, eu voto aqui no Lucas Silva pra manter aquela ideia dos três volantes daí com o Vilaçante, como tu falou. E daí o Vilaçante. Mais avançado, exatamente. Opa, e aí, tudo certo? Isso que tu acabou de assistir foi um corte do Redação. Redação Pachola, que agora vai ao ar de uma maneira mais compacta, digamos assim, né? Dá uma e meia até as duas e meia da tarde todos os dias. Se tu curtiu, não esquece de deixar aquele like maroto, te inscrever aqui no nosso canal. E claro, se possível, clica ali no botãozinho de esteja membro. Tu vai curtir o que tem ali. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto